Vamos nessa, muito boa tarde, eu sou o Pia e esse é o programa Radar entrando no ar nesta quinta-feira, dia 4 de setembro, diariamente segunda a sexta-feira das 6h30 às 7h da noite há mais de 20 anos, Radar sempre levando muita música, cultura e informação até você. E quem faz um som ao vivo no programa de hoje é a Vênus em Fúria, a banda foi formada em 2009 por colegas do ensino médio, o nome Vênus em Fúria foi inspirado em uma música do Velvet Underground, a proposta da banda é um rock and roll com agressividade, experimentação e também muita atitude. E pelo menos dois cursos de pré-vestibular popular estão com vagas abertas em Porto Alegre, a gente confere na matéria da Fernanda Fel como funcionam esses cursos que ajudam os estudantes a buscar uma vaga na universidade. Só para se ter uma ideia, em 2014 a Universidade Federal do Rio Grande do Sul recebeu mais de 42 mil inscrições, essas pessoas concorreram a um pouco mais de 5 mil vagas em 89 cursos. E vamos de música ao vivo para começar o Radar desta quinta-feira ao som da Vênus em Fúria. A Vênus em Fúria A Vênus em Fúria Música Música E choque o limão E go very wise Oh, yeah Eu não sou como o Marcos Mas eu tenho a minha solução Meu doce na vida Sou dessa da minha mãe E bebe mais um bebê E choque o limão E go very wise Oh, yeah Eu não sou como o Marcos 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 Esse é o som da Vênus em Fúria Nesta quinta-feira no Radar Muito boa tarde, rapaziada Boa tarde, Pia Muito obrigado pela chamada Obrigadão mesmo Muito obrigado A presença de vocês Hoje aqui no Radar Quer dizer que vocês se conheceram No ensino médio, então, cara Começaram fazendo um som cover Ou já começaram compondo As músicas de vocês? Na época a gente ainda A gente tinha a ideia De tocar algumas coisas nossas Tava aprendendo também a tocar Melhorando tecnicamente Mas começamos com alguns covers Inclusive Uma banda cover de Chili Peppers Até na época Mas e essa influência Do Velvet Underground É só no nome? Ou o som do Velvet Do Lou Reed Tem uma influência Na composição E no som de vocês também? Primeiro Em primeiro lugar No nome Acho que é bem mais claro Assim, né A mensagem também Que a gente passa Com Vênus em Fúria Mas também acho que É aquela coisa agressiva Sabe? Do Velvet Underground Muito mais a ideia A intensidade Do que talvez A sonoridade Mas a intensidade Acho que é bem importante Para o nosso E nesses 5 anos de banda Vocês já estão gravando As coisas de vocês? Já pretendem lançar um disco? Como é que está Essa parte de registro De vocês? Acabamos de disponibilizar Na internet Inclusive lá No nosso Facebook No nosso TNB MySpace Disponibilizamos Duas músicas nossas Sendo a primeira Essa Absinto Que acabamos de gravar E mais uma música A canção vai E a pretensão É que no próximo ano A gente pense em gravar Um disco mesmo A princípio A gente vai curtir Um pouco mais Essa vibe De experimentação Que a gente está trabalhando Legal Vocês estão convidados Para fazer mais um som Daqui a pouquinho No radar A gente vai ter mais um papo Sobre o trabalho musical De vocês Falou? Passar no vestibular De uma universidade pública É um sonho De muita gente Mas não é fácil Exige muito estudo Já que a concorrência É muito grande Aqui em Porto Alegre Estão oferecidos Cursos São oferecidos Cursos Preparatórios Populares Confere aí Na reportagem Da Fernanda Fel Sala cheia De jovens estudantes E onde tem jovens Tem muitos sonhos Aqui a sonhada vaga Em uma universidade pública É um desejo geral E se você pensa Que só tem curso Pré-vestibular Particular Está enganado Porto Alegre Oferece cursos Populares Para quem quer Se preparar Na Universidade Federal Do Rio Grande do Sul O Centro dos Estudantes Universitários De Engenharia Oferece mais de 200 vagas Para os vestibulandos Todos os anos A nossa ideia É principalmente Tentar ajudar O maior número Possível de pessoas É para todos os cursos Da URGS A gente faz Uma preparação Focando no vestibular Da URGS mesmo E dando também Todo o apoio Da parte da prova Do Enem Já que conta Bastante no vestibular A Cássia ainda Tem dúvidas No curso Que quer fazer Mas já está Se preparando Para o vestibular Desde o início Do ano E vê muitas Vantagens do curso O curso Além de ser Um curso voltado Para quem não tem Tantas condições De pagar um curso Que normalmente Chega a 12 mil reais O ano A expectativa Que eu tenho É muito grande Porque o empenho Dos professores Que é o que me surpreendeu Aqui dentro Conversando com outros amigos Que estão em cursinhos particulares Eu vejo que a dedicação E a importância Que eles conhecem pelo nome Eles te puxam a orelha mesmo E eles estão sempre empenhados A te tirar qualquer dúvida Então acho que isso é o mais importante Porque aqui a gente não é só mais um Dentro da sala de aula Então isso também Enfim Dando esses puxões de orelha Eles nos incentivam A sempre estar estudando mais A sempre estar buscando mais Só para se ter uma ideia Em 2014 A Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Recebeu mais de 42 mil inscrições Essas pessoas Concorreram a um pouco mais De 5 mil vagas Em 89 cursos Realmente Conseguir uma dessas vaguinhas Exige muito esforço O aluno tem que estudar diariamente O vestibular Tanto da URGS Quanto do ENEM Eles são muito Puxados para aluno Então O estudo tem que ser diário Mesmo que não seja Um estudo muito longo Mas diário É preferível estudar Pouco Mas todos os dias Do que estudar muito Alguns dias E parar Por outros O professor Ricardo Dá aula no curso Preparatório POP Que recebe mais de 1.200 alunos Nos três turnos E tem um índice De aprovação De mais de 50% O método diferenciado De ensino É uma das justificativas Do bom desempenho Dos estudantes O professor do cursinho Ele passa mais Os macetes Das provas De vestibular E do ENEM Claro que De uma forma Bem mais Dinâmica Do que A escola tradicional Exige Então O que acontece As aulas Se tornam Mais atrativas E a maioria Dos professores São jovens Também E estão Muito ligados Ao tema Vestibular Então é isso Não tem desculpa Para não se preparar Para o vestibular Aulas dinâmicas De fácil acesso E que cooperam Para a aprovação De muita gente E mantém vivo Aquele sonho De fazer um curso superior Já tentei no passado Não consegui Esse ano Vou tentar de novo Para conseguir Entrar na faculdade O meu sonho Que é Fazer a faculdade Relações Internacionais Aquela velha história A gente tem que se reinventar A todos os momentos Se reinventar Ter uma outra Visão técnica De tudo Ter uma nova visão Abrir os horizontes Para poder estar Sempre galgando Um caminho diferenciado Tu sabe É difícil passar na URGS Então o que tu tem que fazer Te preparar Saber cada matéria Estar firme Seguro E fazer a prova com calma Porque o nervosismo Só vai te rebaixar Então tem que estar Bem seguro de si E saber Se tu foi Se tu foi o ano inteiro Competente Se tu fez o que tu tinha que fazer Não tem dúvida Vai com calma Que tu Acho que tu passa na URGS E pelo menos Dois cursinhos De pré-vestibular Estão com vagas abertas Para novas turmas Em Porto Alegre O POP E o Emancipa Recebem as inscrições Até as 6 horas De amanhã A lista de documentos Exigidos para cada um Dos cursos Tu encontra na página Do Radar Lá no Facebook Lá no Radar TV Na nossa página No Face A gente faz agora Um pequeno intervalo E já voltamos Com mais Radar Nesta quinta-feira Com a banda Fazendo mais som aqui Vênus em Fúria Não sai daí E já estamos de volta Com o programa Radar Desta quinta-feira Dia 4 de setembro Hoje quem está Mandando vendo um som Ao vivo É a banda Vênus em Fúria Rapaziada Está aqui esse super Trio Mandando ver Cara você tem um projeto Muito interessante Que acontece no Gasômetro Quando que iniciou Esse projeto? Tudo começou Um ano atrás Com os precursores Na real Foram Pedro Marini Tatiana Vinhaes Que são Diretora de teatro E um músico Eles iniciaram Essa ideia De tocar Rock and Roll de rua Então a gente Ocupava ali A praça do Aeromóvel Desocupada E fazia uma sonzeira ali Juntava um monte de músicos Fazia grandes jams E a gente Agora que eles saíram daqui Estão em São Paulo A gente decidiu seguir com a ideia Por respeito também Por achar que é uma coisa importante Para a cultura Aí vocês mantém então Esses shows Tem uma regularidade É uma vez por mês Uma vez a cada 15 dias Como é que funciona? Agora nós estamos fazendo Com uma frequência De uma vez por mês Pelo menos Mas Colou um tempo bom A vontade Convida os amigos Vai lá fazer um som Isso mesmo Esse que é o Rock and Roll de rua A gente com vontade A gente faz Cara E como é que funciona Vocês convidam também Outras bandas Para participarem Né? Assim A princípio A gente tem convidado muito Pelo conhecimento No Boca a Boca Né? Quem a gente vai conhecendo Que faz um som De preferência Que faz um som Próprio Seu também Então a gente dá Um certo privilégio Para essas bandas Para que elas possam Divulgar o seu som E principalmente Para aproveitar Um ponto belo Da cidade Que é o Gazon E mais bandas De Rock and Roll mesmo Ou varia? Tem bandas também De reggae Grupos de rap Já tivemos Sim Bandas de pop Já tivemos Banda de reggae Já tivemos Som experimental Então O importante É que seja Música própria Eu acho Que esse é o limite E vocês tem O apoio de alguém Cara Vocês mesmos Tem um PA Que vocês levam Os amps ali Põem as caixas ali Para fazer O som É A princípio É feito Na amizade Uma equipe De vários amigos Que cada um Tem uma coisa A contribuir Seja o PA Seja a decoração Seja a forma De conduzir o evento Então cada um Contribui da sua forma E a gente faz Uma grande parceria Ali na verdade Legal Quem quiser conferir Nesse próximo sábado A banda vai estar Tocando E também com convidados Quem são os convidados E qual é o horário Nesse próximo sábado Nesse sábado Teremos a participação Apenas de uma banda Que é a Baby Buddas Que foi a banda Que confirmou E começamos A partir das 5 horas Aproveitando o pôr do sol Do gasômetro Então é só chegar lá Que vai ser legal Legal Um grande clima Vamos mais de Vênus em Fura Vamos curtir mais um som Com a rapaziada Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tiro você pra dançar Tiro você pra sorrir Tchau, tchau. Tiro você pra dançar Vênus em fúria, fazendo um som no radar desta quinta-feira. E me diz um negócio, pessoal, vocês criaram, criaram, não, continuaram esse projeto, né, ali próximo ao gasômetro. E fora isso, vocês têm tocado com outras bandas, né, como é que tá? Já que em Porto Alegre existe agora um movimento muito forte de compositores que estão se unindo pra conseguir botar o seu som na rua, né? Isso tem acontecido com bandas, principalmente de rock também, se unir, coletivos, ou você tem participado de festivais? É, a princípio, a gente tem uma forma um pouquinho peculiar, né, a gente é muito de promover as coisas com a galera, né, construir junto com a galera. Então, a princípio, por exemplo, nesse dia 13, agora, nós tocaremos num evento lá em Shangri-La, com o Charles Busker, né, um violeiro ali das ruas. Também no dia 19, no Signos Pub, a gente vai tocar com a banda Maestro Sujo, de Viamão, né, e no dia 26 a gente vai embarcar numa aventura em vacaria, vamos lá com nossos equipamentos, tudo, vamos montar lá e tentar fazer um rock and roll lá. Então, é meio aventureiro, acho, essa nossa forma, a gente trabalha com compositores, como a princípio, estamos gravando com o Léo Prato, né, e eu também participo com o Ed Lannes também no seu trabalho, como guitarrista. Então, a gente tá se metendo aí devagarinho. Legal, quero agradecer a presença de vocês no programa Radar de hoje e boa sorte aí nos projetos e nos shows de vocês, cara. Quando tiver o material pronto em disco, traça pra gente, quando tiver clipe também manda pra gente, por favor. Muito legal o som, obrigado. A gente segue o Radar aqui, agora falando sobre Translab. Vamos começar já explicando pra galera aí de casa como é que funciona esse projeto Translab. Boa noite, tudo bem? Translab é um laboratório cidadão, um laboratório que a gente articula pessoas pra cocriarem projetos de inovação social. E o que a gente se propõe é desenvolver, a partir dessa articulação, tentar conectar universidades, empresas privadas e o governo pra, junto com a sociedade civil, pensar em projetos pra transformação social. E vocês iniciaram em 2011, mas esse ano que viabilizou realmente os encontros, os grupos, como é que tem sido nesse período? A gente tá vivendo agora um momento bem especial que o Translab agora tá com uma sede, né? Tá na Professora Duplan, 146, no bairro Rio Branco, que possibilita toda essa possibilidade de ter uma agenda fixa, ter coisas que no espaço podem prototipar projetos. E a gente também foi contemplado num edital muito inovador da Secretaria de Cultura do Estado Ligado à Economia Criativa, que é o edital de redes colaborativas. Que tá dando um gás pra gente divulgar esse tipo de conceito, né? De projeto de interesse social feito por pessoas da sociedade que querem botar os seus saberes na rua, né? Então, acaba funcionando bem, assim, a gente tá num momento bem especial. E agora vocês com a sede, mas o ideal seria uma sede ou talvez em bairros ou zonas pela cidade, grupos que trabalhassem, enfim, com novas ideias pra melhorar nosso dia a dia ou alguns aspectos da cidade, né? Como um laboratório cidadão, a ideia é que o Translab, ele tá hoje localizado no bairro Rio Branco. E as atividades acontecem em função desse entorno, né? A gente tenta articular a vizinhança pra colaborarem e desenvolverem projetos. O ideal é que tivessem laboratórios cidadãos em cada bairro. E a partir dessa articulação dos vizinhos, das pessoas, dos moradores daquela região, a gente então conseguisse montar uma rede de laboratórios que pensasse as transformações locais. Então, acho que as atividades descentralizadas, o ideal é que elas aconteçam em função de pontos de encontro que as pessoas identifiquem pra conseguirem se encontrar. E a partir desse ponto comum, elas se conhecem e começam a pensar projetos de inovação. E algum desses projetos que já foi discutido já estão em atividade, já estão implantados? E como viabilizar também esses projetos, né? Sim, a gente tem, por exemplo, assim, a gente tem linhas de trabalho lá dentro. Algumas, por exemplo, Raiz Urbana, uma linha de trabalho que tem dois anos já, que ela trabalha em toda a região metropolitana, incentivando a produção de alimentos no ambiente urbano. Então, assim, tem oficinas pra falar sobre o tema, pra ativar o pessoal sobre a questão do Cinturão Verde de Porto Alegre, que produz a grande parte do alimento que a gente consome. Então, pô, a gente, o Translab tá presente nas comunidades da Zona Sul, a gente tá trabalhando numa escola de ensino fundamental estadual, ali na Ivo Corcel, que é perto do Jardim Botânico. E, assim como tem outros projetos, por exemplo, tem uma linha de trabalho de intervenção urbana, arquitetura social, que a gente tá na Vila da Pedreira, que é no Cristal. Então, assim, como o Arão falou, idealmente, enxergando o futuro, se tivesse vários laboratórios por regiões, cobriria a cidade com iniciativas assim. Claro, legal. O Translab tá se mexendo pra estar presente por toda Porto Alegre, difundindo isso, né? Legal, então as ideias já estão em prática, né? E amanhã você tem um seminário, queria que você passasse o serviço, a gente tá com o tempo meio estourado, mas que passasse pelo menos o serviço pras pessoas se informarem melhor, né? Através do site, alguma página. Claro, amanhã a gente vai tá fazendo o seminário de lançamento do Circuito Montagem, que é em função desse edital que o Brau comentou. Vai ser às sete e meia na ESPM, no auditório do Prédio C. E nesse seminário a gente vai ter a presença de alguns convidados nacionais e internacionais que a gente tá trazendo, especial a Laia Sanches, que é a diretora de inovação, hoje é o principal laboratório cidadão da Europa, que é o City Lab. E no sábado a gente vai ter um dia inteiro de oficina aberta com a Laia. E no domingo a gente também vai ter o dia inteiro de atividades junto com a curadora de arte contemporânea Daniela Busso, que é paulista. E depois uma performance junto com o pessoal do Kino Beat. Legal, obrigado pela presença de vocês aí e boa sorte no projeto. Obrigado. E a Dinamite Joe faz um pocket show daqui a pouco na livraria FENAC do Barra Shopping Sul, aqui em Porto Alegre. No sábado a banda toca em Caxias do Sul, no Bucos Anexo. Era isso, então o programa de hoje vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às seis e meia da tarde pra curtir mais um programa Radar ao vivo. Quem se apresenta amanhã no programa é a banda Fantomáticos. Lembrando que esse programa é reprisado ali pelas duas da manhã. Valeu, até mais.